Mais uma vez, tendo chego ao final, então, na sua segunda corrente, você passa a agulha e faz o ponto baixíssimo para encerrar esta carreira. E o resultado, minha gente, deve ser algo como este aqui. Na continuação, você precisará caminhar, então, passe a agulha pelo ponto que está à sua frente e arremate com o ponto baixíssimo. Uma vez e duas vezes. Você precisa chegar no arco de correntes da divisão do leque, tudo bem? Você vai fazer ao redor deste arco um ponto baixo. Uma, duas e três correntes e, novamente, um ponto baixo. Olha lá! Você fará uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Três, lace e, no intervalo de duas correntes, passe a agulha pelo ponto, puxe uma laçada dando altura. Novamente, lace, passe pelo mesmo ponto, puxe a laçada e defina a altura. Lace e, mais uma vez, passe pelo mesmo ponto, puxe a laçada e defina a altura. Três passadas somente nesta carreira. Arremate todos os pontos, encerre com um ponto, uma corrente. Olha lá! É o pineapple com três, sendo que aqui foi o pineapple com cinco. Perceberam? Com cinco voltas e com três voltas. Novamente, você fará uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Neste intervalo, você fará um ponto baixo, três correntes e mais um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Lace e, novamente, no intervalo de duas correntes, você vai passar pelo ponto e vai fazer o seu pineapple. Apple com três passadas. A segunda e, aqui, você acompanha a terceira passada. Laço, arremato tudo. Aqui, muita calma nesta hora, ok? Laço, encerro e, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. No próximo intervalo do arco, ponto baixo, uma, duas e três correntes e ponto baixo. Vamos trabalhar desta forma? Esta carreira inteira. Mais uma vez, tendo cheio ao final, você vai localizar aquele ponto baixo que você fez no início, passar a agulha por ele, então, aqui, e vai fazer o ponto baixíssimo para encerrar esta carreira. Agora, a situação é a seguinte, aconteceu comigo quando eu estava fazendo neste formato, né? A primeira vez, eu fiz dois, né? A primeira vez deu perfeito, a segunda vez já deu uma diferença. Então, pode acontecer com você e é o que eu quero te mostrar aqui. Funciona da seguinte forma, dependendo da variação aí, da tensão do seu ponto, pode ser que você chegue neste, neste momento, nesta etapa, e tenha sobrando amarelo. Como pode ser que tenha dado certinho e você tenha sobrando o verde, tá? O correto seria você ter chego no verde. Mas, se acontecer desta forma, com o amarelo, você vai fazer o mesmo que eu vou fazer aqui. Funciona assim, você vai pegar a ponta que está verde, olha aqui a situação, tá vendo aqui? E você vai trazê-la para a execução, assim, olha, eu só cheguei perto, posiciono o fio, e aqui, a partinha amarela, ela fica dobrada ao meio. Olha aqui a situação, ó, tá vendo? Ela fica dobrada ao meio. Essa parte amarela, eu vou levar comigo durante a execução, ela vai caminhar por trás. Então, é assim, o arco de correntes está aqui, ó, tá vendo? Aquelas três correntes que intercala os dois pontos baixos. Neste arco, eu vou fazer um leque, só que é com o verde. Então, eu faço a seguinte coisa, ó, o amarelo fica aqui, na continuidade do trabalho já feito, tá? E é o verde que eu preciso continuar a execução. Então, eu ajeito o verde aqui, ó, entre os meus dedos, tá vendo? Trago o amarelo para a execução da seguinte maneira, olha aqui a situação, ó, puxo uma laçada aqui pra fora, e eu faço o ponto baixo, tá lá? É ponto alto, tá? Então, uma e duas correntes para dar altura. Eu laço, e olha aqui o cordão, ó, tá vendo o cordão do amarelo? Você vai fazer os seus pontos, né, deixando este cordão acompanhar o ponto. Então, ao redor do arco, olha onde que está o fio amarelo, você vai trazer o ponto pra fora e vai fazer o seu ponto alto. Lembrando que aqui, minha gente, são três pontos altos. Então, eu teria feito aqui o segundo. Vou fazer mais um, novamente, deixando o amarelo seguir. Três pontos altos é o que eu teria. Faço uma e faço duas correntes. Este fio tem que continuar seguindo a execução, tá bom? Novamente, eu laço e no mesmo arco, deixo o amarelo seguindo. Eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. A essa altura do campeonato, o seu cordão de fio que sobrou de amarelo, já vai estar bem preso aqui dentro, tá? Você já pode deixá-lo de lado. Então, depois a gente corta e faz o arremate dele. Sempre lembrando que eu gosto muito de fazer todos os arremates utilizando a cola para ficar bem preso mesmo. Não há como desfazer nada, tá? Na continuidade, você fará um ponto baixo ao redor deste cordão de correntes. Então, aqui, um ponto baixo. Lace e sobre o pineapple, você vai fazer três pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Faça uma e duas correntes e lace no mesmo ponto de base. Novamente, você vai executar três pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. E novamente, neste arco de correntes, um ponto baixo. Lace aqui, entre os dois pontos baixos. Você vai fazer três pontos altos. Um e dois. E agora, três. Duas correntes e lace. Novamente, no mesmo intervalo. Um ponto alto. Aqui. Dois pontos altos. E agora, três. No arco de correntes da frente, ponto baixo. Vamos trabalhar desta forma esta carreira inteira. Mais uma vez, tendo chego ao final, nós vamos localizar, então, o nosso primeiro ponto, passar a agulha por ele e o ponto baixíssimo vai encerrar esta carreira. Você precisará caminhar até aqui este centro do seu ponto leque. Então, eu vou arrematar com ponto baixíssimo um. E agora, aqui, dois pontos. Vou fazer uma, duas e três correntes. Vou laçar. E aqui, ao redor, eu vou trabalhar um novo leque. Então, veja que é a mesma coisa. São três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Tudo no mesmo intervalo, minha gente. Não mudou nada. Então, veja. O segundo ponto alto. E agora, o terceiro ponto alto. Aonde eu tinha ponto baixo, nesta carreira, eu terei uma corrente. Laço. E no próximo leque, no intervalo, eu vou trabalhar um novo leque igualzinho ao da carreira anterior. Então, são três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Então, veja o primeiro. Aqui, o segundo. E agora, o terceiro ponto alto. Olha lá. Novamente, uma corrente, lace e no próximo intervalo do leque, outro leque igual. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Bom, vamos continuar a execução desta forma até o final desta carreira. Mais uma vez, tendo chego ao final, você vai encerrar a sua carreira passando a agulha pelo terceiro ponto que você tem lá no início da carreira e arrematando com um ponto baixíssimo. Novamente, você caminhará até aqui, o meio deste leque. Então, você vai arrematar cada ponto que estiver à sua frente com um ponto baixíssimo. Então, aí, você vai acompanhando o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro. Aqui, eu não peguei direito. Vou passar novamente. Aqui. E. Agora sim. Aqui. Bom, agora você vai ver que aqui ainda ficou um pedacinho verde, tá vendo? Mas não é o bastante para eu ter que reproduzir esta situação que nós fizemos anteriormente. Então, eu vou erguer. Assim que eu conseguir pegar o ponto direito, né, gente? Porque senão a gente não ergue nada. Eu vou erguer aqui. Uma, duas e três correntes. Laço. E olha, gente, nesta carreira, eu reproduzo a carreira anterior novamente. Porém, aonde eu tenho uma corrente, nesta carreira eu faço duas. Então, ao redor deste intervalo, eu vou trabalhar três pontos altos. Lembrando que neste início, o cordão de correntes é contado como um ponto alto. Então, aqui eu tenho os três. Eu faço uma e duas correntes, eu laço e veja. Novamente, eu executo três pontos altos. Então, o primeiro. Aqui, o segundo. E aqui, o terceiro. Diferentemente da carreira anterior, que era uma corrente, aqui eu trabalho duas correntes. Laço e no próximo intervalo do leque, trabalho um novo leque. Igualzinho ao anterior, igualzinho aos da carreira anterior. Então, o segundo ponto alto e agora aqui, o terceiro. Uma e duas correntes eu laço. E novamente, no mesmo intervalo, eu faço três pontos altos. Então, o segundo. E agora aqui, o terceiro. E novamente, o intervalo com uma e com duas correntes. Perceberam? Gente, o legal aqui é que vocês conseguiram observar. Vou alargar aqui. Vocês conseguiram observar o momento em que houve a necessidade de eu acompanhar, conduzir com o fio da cor da troca. Então, saindo do amarelo para entrar no verde, eu precisei conduzir o fio amarelo de forma que eu alcançasse o fio verde para que a execução batesse com a proposta. Perceberam? E também viram aqui o momento em que realmente a execução ficou no ponto que o fio apresenta. Então, eu fiz as duas carreiras em verde, mas a terceira já era para voltar em amarelo. Veja aqui. Percebeu? Uma, duas, volta para amarelo. Então, vocês conseguiram ver as duas situações durante esta gravação, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, mais uma vez, né? Vou executar esta carreira inteira. Volto para encerrar com vocês. E também iniciar a próxima carreira, que também é em amarelo e é a última carreira da execução. Mais uma vez, tendo chego ao final, nós vamos acabar, encerrar esta carreira localizando, então, o terceiro ponto, passando a agulha, puxando a laçada e arrematando. Agora, é assim, gente. Nessa última carreira, todos os pontos são executados nos intervalos. Então, aqui tem ponto, aqui tem ponto, aqui tem ponto. Ou seja, no intervalo deste ponto para este ponto, eu tenho que arrematar estes pontos. É o que vai acontecer já, logo no início. Então, eu passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada e eu arremato. No próximo ponto, passo a agulha, puxo a laçada e aqui eu arremato. Neste intervalo, eu faço um ponto baixo. Faço uma, faço duas e faço três correntes e prendo a última corrente na primeira com um ponto baixíssimo, criando um ponto picô. No mesmo intervalo, eu faço outro ponto baixo. Novamente, arremato um, arremato dois pontos com um ponto baixíssimo. No intervalo, eu faço um ponto baixo e faço uma, duas e três correntes. Transformo as três correntes em um ponto baixíssimo, ou melhor, em um ponto picô com um ponto baixíssimo. Novamente, ao redor, eu faço um ponto baixo. Novamente, eu vou arrematar. Então, o primeiro e o segundo ponto. No intervalo, eu passo a agulha e faço um ponto baixo. Faço uma, faço duas, faço três correntes. Com o ponto baixíssimo, eu transformo as três correntes em um picô. E, neste mesmo intervalo, eu faço um novo ponto baixo. Percebam qual é o acabamento que nós conseguimos desta forma. A última carreira é todinha executada desta forma. Mais uma vez, tendo chego ao final, você vai localizar o primeiro ponto feito. E com um ponto baixíssimo, você encerra esta carreira e encerra a sua execução. Aqui, então, eu já estou cortando o fio. Vamos aqui fazer um nozinho. E aí, a gente faz aquele arremate, aquele acabamento todo que a gente já tem o hábito de fazer, né? Eu, aqui, faço algumas passadas, trazendo pra frente, levando para trás. E eu uso a cola para fazer o arremate final e realmente ter certeza que não haverá nem fios sobrando e nem pontos se desfazendo. E aqui, nós temos, então, os nossos três, porque aqui eu tenho três, centrinhos em verde e amarelo, todos feitos. Olha lá, tá vendo aqui? Belezinha. E também, fica aquela proposta, né? Você também pode executar com o fio de algodão, no caso aqui, Cléa Mil, trabalhado duplamente, aonde você terá as cores desejadas. Eu, aqui, utilizei o verde e o lilás. Olha lá, ok? Bom, minha gente, mais uma vez, torcendo para que você tenha gostado desta execução, para que você permaneça conosco, então, inscreva-se em nosso canal e torcendo para ter a sua companhia em nossas próximas execuções. Ninguém não vai embora. Fique conosco. Inscreva-se em nosso canal. Clique aqui. Inscreva-se em nosso canal.